Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal nosso Logo na Europa. Será que esse ano de 2021, gente, vai ter carnaval aqui em Portugal? Aqui em Torres Vedras? Então vamos lá, vamos conferir. Mas antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Já vou mostrar para vocês agora o local. Onde se concentra o carnaval aqui e eles fizeram uma homenagem. Então pessoal, acabei de chegar aqui na pracinha. Estou mostrando aqui para vocês, fizeram esses iPhones, está vendo? Representando a internet. Com essa pandemia, muita gente ficou em casa, confinado, então todo mundo estava aí na internet. E esse ano aqui, está vendo essa máscara? Tem iPhones aqui também. E esse ano a gente representa aí o tema da máscara. Então, como houve esse Covid, esse confinamento, essa pandemia, aqui em Portugal, aqui em Torres, onde é uma cidade onde eu moro, está representando aí o carnaval desse ano, mas é sobre a máscara, sobre o Covid aí, que está difícil aqui em Portugal. Então, está tendo muitos casos e não podemos sair de casa. E mesmo assim, foi homenagear. Então pessoal, esse ano não vai ter carnaval, em Portugal não vai ter, mas fizeram a sua homenagem, essa alegoria aí, homenageando as pessoas que trabalharam e que estão trabalhando ainda durante essa pandemia, durante esse confinamento, que a gente ainda está confinado aqui. Mas foi só mesmo feito isso para poder estar homenageando essas pessoas, que trabalham, saúde, entregadores, polícia, ambulância, enfermeiros, médicos. Todos esses foram homenageados. Então, está aí a alegoria, é linda, muito bom, eu gostei muito. Ficou muito linda, perfeita, né gente? E é isso aí, nós estamos na batalha, né? Ainda estamos confinados, mas não deixaram de ser homenageados. Então pessoal, foi assim que eles homenagearam as pessoas, né? Que trabalharam nesse confinamento aí, que estão trabalhando também. Então, a área da saúde, a área de entrega, estão sendo homenageadas nesse ano, né? 2021, no nosso carnaval aqui. E agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou toda aquela arrumação à noite. Então vamos lá, vamos ver como é que fica à noite, com todas as luzes ligadas. Então gente, cheguei aqui na pracinha de novo, né? Agora eu estou saindo do trabalho e não está tão escuro, mas já dá para notar que tem aí umas luzinhas acesas, né? Esse caramóvel aqui, olha, que fala sobre a máscara, meu tema nesse carnaval. Esse ano estava com a luz acesa, está vendo? Olha, os faróis da moto, do policial, o carro, a ambulância, né? Está com o farolzinho aceso. Ficou bem legal. A noite dá para ver melhor, né? Tem ali o gari, né? Então dá para ver bem legal agora esse. Essa aqui é a parte de trás, gente, ó. Onde tem ali, tem o entregador da Glovo. Tem aqui esse, bom, esse bicho aqui eu não sei o que significa. Mas tem aqui também, né? Os telemóveis, os iPhones, né? Com o ecrã ligado. Aí nesses dois aqui tem o Instagram, está vendo? Instagram fala sobre o presidente dos Estados Unidos, sobre o presidente do Brasil. Tem outros que tem outras coisas, né? Falando. Tipo, coisas diferentes, né? Mas ficou bem legal. Eu gostei bastante. Então, pessoal, é assim que fica a noite, né? Todo iluminado. Fica até mais bonitinho, né? Porque de manhã fica um pouco apagado. Eu queria mostrar para vocês como ficava a noite também. Então não está muito escuro, mas dá para perceber mais do que pela manhã. Então é isso aí, gente. Esse ano não vai ter carnaval. Mas eles homenagearam as pessoas que trabalham, os trabalhadores que estão aí, né? Nessa luta. Então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Inscreve no canal que ainda não é inscrito. Beijinhos e tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.